Pessoal, já faz tempo que eu queria gravar um vídeo sobre... Pois é, pouca gente sabe quanto custa o horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Mas você deve estar pensando... Peraí, gratuito não quer dizer de graça? Depende. De graça pra quem? Como já dizia o economista Milton Friedman, não existe lanche grátis. O horário eleitoral gratuito só é gratuito pros partidos e pros políticos. Quem paga essa conta sem se dar conta... Pra variar, é o povo brasileiro. Você já sabe o que fazer. Vote com o Brasil. A propaganda eleitoral gratuita é um caso de compensação fiscal entre o governo e as emissoras. Funciona assim. O valor correspondente ao tempo de publicidade usado pelos partidos é abatido do imposto de renda das empresas. Ou seja, as emissoras ganham um descontão da Receita Federal por veicularem o tal do horário eleitoral. É por isso que a gente não ouve a imprensa reclamar muito dele. Só em 2016, o Brasil deixou de arrecadar 516 milhões de reais em impostos das emissoras. E segundo a ONG Contas Abertas, pra 2018 a estimativa é que o país perca mais de 1 bilhão de reais nesse esquema. Dinheiro que seria suficiente, pessoal, pra bancar mais de 360 mil alunos na rede pública de ensino. Pote no tigrica. Pior do que tá, não fica. Bom, contrariando o slogan do nosso palhaço deputado e se tratando de política no Brasil, pior do que tá, sempre pode ficar. É que a partir de 2018, além do horário eleitoral que vai custar 1 bilhão de reais e do fundo partidário estimado em 900 milhões de reais, os partidos terão acesso ao fundo eleitoral, o Fundão, que adicionará 1 bilhão e 700 milhões de reais ao Caixa das Campanhas. Fechando a soma, a velha política terá à sua disposição 3 bilhões e 650 milhões de reais de dinheiro público pra se perpetuar no poder. Fora o Caixa 2 e a grana de corrupção. Pessoal, partidos políticos são organizações privadas e não deveriam ser financiados com dinheiro público. Se um partido precisa de verbo, ele que peça contribuições aos milhares de filiados que ele supostamente representa. E se o político quer tanto aparecer na TV, ele que pague por isso que nem nos Estados Unidos. Ou se vira na internet, né? De graça. Você acha que faz sentido usar dinheiro de imposto pra contratar marqueteiro de agência, diretor de cinema, ator carismático e fazer jingle? Não troca o certo pelo duvidoso, eu quero lula de novo. E olha o que acontece quando deixamos os políticos gastarem o nosso dinheiro na campanha deles. O Spotnix comparou dois vídeos com qualidade técnica praticamente idêntica. Um é do próprio site, pago com dinheiro privado e buscando o melhor custo-benefício. O outro é uma propaganda eleitoral do PMDB da Bahia na última campanha pro Senado. Como vocês podem ver, o resultado é muito parecido. Conclusão. A produção do vídeo do partido custou 16 vezes mais que a produção do vídeo do Spotnix. Quase 400 mil reais entre aluguel de estúdio, locação de equipamentos e contratações. Pra fazer isso aqui... Ah, e quem aí reconheceu o político do vídeo? É o Geddel, ex-ministro do Lula e do Temer. Ele tá preso desde que acharam as impressões digitais dele naquelas malas. Reforma nos caras de pau, peroba nele! Por tudo isso, melhor seria acabar com o financiamento público de partidos e com as campanhas milionárias. Bons políticos não precisam de mega produções pra apresentar e debater as suas propostas. E da próxima vez que você viu tal horário eleitoral gratuito, lembre que ele é gratuito só pros políticos que aparecem nele. O povo brasileiro vai pagar mais de 3 bilhões e 650 milhões de reais nos partidos em 2018. Seria suficiente pra tratar todos os casos de câncer do SUS durante um ano. Então eu peço a sua ajuda pra compartilhar esse vídeo e informar as pessoas sobre quanto custa o horário eleitoral. Que é qualquer coisa menos gratuita. Valeu! Fui! Fala pessoal, aqui é o Vinícius Poit. Não esquece de curtir a página, hein? E quem quiser receber os vídeos por celular é só me mandar um WhatsApp. 0119-4202-1130. Muito obrigado e até a próxima!